Começou nesta segunda-feira a Semana do MEI, realizada pelo Sebrae Minas. Eu estou aqui com o Gustavo, que é analista do Sebrae, e vai explicar para a gente como está sendo realizado o evento aqui na Regional. Gustavo, primeiro explica para a gente o objetivo desse evento. O objetivo desse evento é capacitar tanto os empresários, os microempreendedores individuais, que é o foco principal do evento, mas também os proprietários de microempresa ou proprietários de EPPs, sobre gestão, planejamento do negócio, empreendedorismo. Então, é um evento aberto e que vai atender esse público. Agora, aqueles empreendedores que pensam também em abrir seus negócios, também vão ter oportunidade de participar através dos atendimentos que vão ser realizados durante essa semana. Quem tiver interesse em participar, pode fazer também a inscrição ali na hora? Pode também. As inscrições podem ser feitas antecipadas pelo telefone ou pelo site do Sebrae e também na hora, no momento do evento. Explica para a gente sobre os horários dos eventos e também o local onde eles estão acontecendo. Ok. O evento está acontecendo na nova estrutura do Sebrae, que fica ali na Avenida Cid Souza Rangel, esquina com a Avenida Nossa Senhora do Pilar, bem na esquina. E o horário do evento é de 13h até as 21h, onde vão acontecer os atendimentos, as palestras, as oficinas, toda a programação vai acontecer no decorrer desse horário. Na sexta-feira, exclusivamente, vão ser só atendimentos. Muito obrigada pelas informações. Fica aí então o convite aos empresários da Regional Zona da Mata e Campo das Vertentes e voltamos agora ao estúdio.